Música Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nos encontramos mais uma vez para partilhar a liturgia dominical. No Evangelho de São Marcos, Jesus usa duas parábolas, da semente que a própria terra auxilia na germinação e da semente de mostarda, que sendo a menor das sementes conhecidas na época de Jesus, ao ser semeada, produz um arbusto que até serve de lugar para os passarinhos fazerem seus ninhos. Tenho certeza de que o exemplo das leituras desse 11º domingo, do tempo comum, é muito familiar. Quem de nós não compreende, ao menos um pouco, a respeito do cultivo de semente e do cuidado de alguma planta? Por mais que estejamos nas maiores cidades de nossa diocese, as comparações que a liturgia faz com o ato de semear e de cuidar, não nos é estranho. O que é que faz a semente germinar e dar frutos? Por mais que nós tenhamos muito cuidado, desbrotando, podando, colocando esterco ou adubo, há um processo no cultivo que não depende de nós. Jesus usa dessa comparação para nos dizer que os nossos esforços, seja na nossa santificação pessoal ou na vida de comunidade, seja no anúncio que fazemos do Evangelho, sempre serão amparados e cuidados pela graça de Deus. Como ouvimos da profecia de Ezequiel, é o Senhor que seca a árvore verde e faz brotar a árvore seca. Assim podemos dizer também que é a graça do Senhor que nos conduz, nos direciona e nos faz dar frutos em nossa vida. É preciso confiar na graça que age em nossa vida, que saibamos nos entregar a providência divina, que sempre seja ela a nos conduzir. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.